Hoje é uma noite muito especial para nós, aqui no 29 de julho. Aguardamos, sim, um número bem expressivo de associados que já confirmaram sua presença e vamos elevar ainda mais essa feira de grandes negócios para um 2024 melhor do que todos até agora. Essa é a nossa grande expectativa. Então, a FEMIX vem novamente em 2024, uma feira para a família, eventos culturais e a valorização do nosso empresário e comércio local. Para nós, o Poder Executivo, é uma satisfação muito grande estar participando do lançamento oficial da FEMIX 2024, que está na sua 13ª edição e é um evento que cresceu muito, se tornou uma das maiores feiras multissetoriais do nosso estado e uma das únicas feiras do Brasil realizadas por uma entidade como a CDL. Então, é um orgulho para nós aqui em Concórdia e eu, como prefeito, fico ainda mais feliz em poder compartilhar e apoiar essa grande feira, como sempre foi nos outros anos. Então, quem puder estar aqui presente do dia 3 ao dia 8 de setembro, venha para a Concórdia, venha participar da FEMIX 2024. Olá, você associado. Estamos aqui convidando para você que ainda não fez parte e que gostaria de fazer parte conosco da FEMIX. Estamos aqui convidando você, sua empresa, para que venha ser um patrocinador de um dos maiores eventos de Concórdia. A FEMIX. FEMIX 2024. Uma feira de grandes negócios, uma feira com altíssimos negócios, números de negócios, com mais de 150 expositores. E temos a certeza que 2024 vai ser mais ainda RECUIR. Nós participamos da última FEMIX e hoje estamos aqui nesse lançamento para garantir o nosso espaço novamente, porque cremos que vai ser um evento de muito sucesso para todas as empresas que participaram. Participamos da última feira da FEMIX, para nós foi um prazer muito grande, foi um sucesso também. Tivemos bons índices de público e nesta contamos com a mesma ou mais pessoas para participarem deste evento. FEMIX多 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto